Fala pessoal, eu sou o Gabriel, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo programa Pancada na Cozinha. A estrela de hoje, a nossa protagonista, Dália. Mas como o filme não sobrevive só de protagonista, ela veio acompanhada com algumas coadjuvantes. Eu tenho aqui... Beijo Turco. Ou Maria Sem Vergonha, dependendo aí da região que você estiver assistindo esse vídeo. Além do Beijo Turco... Jasmine Manga. Uma flor muito utilizada no Havaí, na confecção daqueles colares havaianos que a gente vê nos filmes. E por último... Esta Panc aqui. Tem ideia do que seja? Se você souber que é isso aqui, meu cara, pode tirar o seu certificado de Capitão do Mato. Eu não vou revelar agora o que ela é. Eu adoro, é sensacional. E depois eu conto pra você o que é. Juntas, elas vão estrelar o filme Maria Flor. E você vai aprender agora como se faz essa maravilha de pizza, essa coisa de Deus, essa obscenidade. Vamos lá? Pra fazer a nossa massa, você vai precisar de 500 gramas de farinha. Eu gosto de usar a farinha com o maior teor de proteína possível. Aqui eu já coloquei um sachê de fermento biológico seco, um sachê de 10 gramas. Misturei já na farinha. Fiz um vulcão. Agora, 295 ml de água fresca. Uma pitada de sal. E paciência pra sovar tudo isso aqui. Você vai amassar a sua massa até que ela fique lisa, macia e elástica. Eu já tenho um bom caminho pela frente aqui. Quando você conseguir que a massa fique desse jeito que eu acabei de falar, você vai levá-la pra um descanso de uma hora. Importante. Quando você for colocar a massa pra descansar, você tem que protegê-la do vento. Colocar no lugar, eu coloquei, por exemplo, na panela. Também, e coloquei dentro do armário. A gente vai pegar a massa linda aqui. Eu vou dividir em duas, porque eu vou fazer duas pizzas. Se você quiser dividir em mais, ou fazer ela uma só, por grande, clica a seu critério. Eu vou dividir em duas. Vou fazer, com muito cuidado, duas bolinhas. Eu não quero que o ar saia de dentro da massa, por isso que eu posso, com bastante cuidado. Depois que você fizer isso aqui, a sua massa vai pro segundo descanso. E esse, vai ser de onze horas. Pode parecer um exagero, só que isso vai fazer toda a diferença no final. A massa vai ficar tão leve, porque ela já vai ter feito toda a fermentação. Vai ficar tão leve que você vai achar que você é capaz de comer umas cinco pizzas dessas. Tão leve de tudo. Agora precisa de paciência. Onze horas de descanso. E pra passar o tempo, já sabe, né? Um bom livro. A dica de leitura que eu trago pra vocês hoje é A História Sem Fim. Lembra daquele filme antigo? Então, existe um livro. Poucas pessoas sabem, mas aquele filme é baseado neste livro aqui. Aliás, eu tenho certeza absoluta que aquele filme é o filme da infância de muita gente. E eu torço sinceramente pra que algum estúdio de Hollywood repassa aquele filme, porque essa fantasia merece uma produção nível Senhor dos Anéis. Saca só o que disse. Gostaria de saber, disse para si mesmo, o que se passa dentro de um livro quando ele está fechado? É claro que lá dentro só há letras impressas em papel. Mas, apesar disso, deve acontecer alguma coisa porque, quando abro, existe ali uma história completa. Lá dentro, há pessoas que ainda não conheço. E toda espécie de aventuras, feitos e combates. E muitas vezes há tempestades no mar, ou alguém vai a países e cidades exóticos. Tudo isso, de algum modo, está dentro do livro. É preciso lê-lo para o saber, é claro. Mas, antes disso, já está lá dentro. Gostaria de saber como. E, de repente, sentiu que aquele momento tinha algo de solene. Endiretou-se no acento, pegou o livro, abriu na primeira página e começou a ler A História Sem Fim. Demorou, mas voltei. A minha massa já está aberta. Eu não gosto de abrir redondinha, bonitinha, igual a como a gente está acostumado a ver a pizzaria. Eu gosto de abrir de qualquer jeito, assim, com a mão mesmo, porque eu acho que ela fica mais bonita depois de pronta. O molho é exatamente o mesmo molho que a gente fez para o talharine verde de taioba. Porém, o meu aqui já está pronto. É o mesmo molho, só que vocês vão substituir o orégano fresco que a gente usou, vocês vão substituir por louro fresco, e o manjericão vocês vão substituir por uma dália. Vocês vão espetalá-la e vai utilizar as pétalas de dália ao invés do manjericão. Nada de exagerar no molho. Quando a gente está fazendo uma pizza, menos é mais. Mussarela. A óleo, tá? Não tem uma quantidade exata. Mas lembrando, nada de exagerar no recheio. É o meio termo. Também não pode exagerar, mas não pode deixar sem nada, né? Senão come pão, com miolo de pão e boa. Mussarela. Um pouco de queijo parmesão ralado, eu mesmo ralei. Acho que o sabor é outra coisa, muito melhor. Olha que coisa fina, né? Queijo cano no ar. Azeitona preta. E tomatinho cereja, orgânico. As flores, as pétalas, aliás. As flores, a gente não só quando ela já estiver assada. Porque é bacana deixar a pétala inteira, bonita, fresquinha, colorida. Agora a gente vai colocar essa pizza no forno a lenha. A temperatura ali é mais ou menos o playground do capeta. 450 graus. É muito quente. Nessa temperatura, a nossa pizza fica pronta em 90 segundos. Algo por aí. Se você não tiver o forno a lenha, coloca o máximo que o seu forno conseguir. Se for o caso no final, você achar que para ficar torradinho, eu uso o maçarico na borda, que também fica maravilhoso. E finalmente está pronta a nossa pizza punk de flores comestíveis. E você descobriu que camarada era esse aqui? Gente, isso aqui é a folha do pé do tamarindo. Ela vai substituir o orégano na nossa pizza. Ela vai trazer um sabor azedinho e um aroma bastante cítrico. Para finalizar, flor de sal, somente sobre as flores. É isso aí. Espero que vocês gostem. E quando fizer a sua pizza punk de flores comestíveis, coloca a foto aqui no Facebook para eu dar uma olhada. Até mais, gente! Até mais, gente! Amém. 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 Amém.